Olá, meus amigos! Meu nome é Ronaldo Bastos e a aula de hoje é de Ciência Política. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Por que grupos terroristas, como o Estado Islâmico, causam muito mais temor hoje do que causavam na década de 70? Por que celebridades como Angelina Jolie conseguem ter muito apoio dos governos para suas causas sociais e os governos que não apoiam as suas causas são, às vezes, criticados? Por que hoje manifestações de rua conseguem desestabilizar governos que estavam no poder, como em ditaduras, há muitos anos, como ocorre ou ocorreu durante a Primavera Árabe? E por que jornalistas investigativos são tão ou mais perigosos do que investigações policiais contra o próprio governo? Segundo Moisés Nain, autor desse livro aqui, O Fim do Poder, Isso acontece porque o governo não é mais tão sólido quanto era há 30, 40 anos atrás. E ele não é sólido por causa de três revoluções que mudaram a política mundial. A revolução do mais, a revolução da mobilidade e a revolução da mentalidade. É sobre esse livro que eu quero trabalhar com vocês na aula de hoje. Na minha opinião, o autor descreve bem o nosso panorama político atual, mas uma outra análise sua é um tanto exagerado. E o pior, a solução para resolver esse problema da dispersão do poder que ele propõe é uma solução que me deixou muito intrigado. Eu dividi essa aula em três partes. Na primeira, eu vou me dedicar a explicar a concepção e as formas de exercer o poder, além de mostrar o porquê, segundo o autor, o poder ficou grande. Na segunda, eu vou mostrar que hoje o poder ainda é grande, mas o seu exercício é cada vez mais contestado por atores que juntos exigem a dispersão do poder. Isso por causa das três revoluções que o autor explica no livro. E na terceira, eu vou refletir sobre as consequências positivas e negativas da dispersão do poder, além de tecer leves críticas à solução que o autor dá para resolver a dispersão do poder. Então, é um livro muito bom, muito gostoso de se ler, e eu sugiro a todos a leitura. Por isso que eu vou fazer esse guia nessa aula, para que você entenda melhor esse livro O Fim do Poder, de Moisés Naim. Depois da vinheta, a gente começa. O autor inicia o livro tentando explicar o que é o poder, tentando conceituar o poder. Vamos para o quadro. Para ele, poder é a capacidade de dirigir ou evitar ações atuais ou futuras de outros grupos e indivíduos. Ou, o que dá no mesmo, poder é aquilo que exercemos sobre os outros para que tenham condutas que, de outro modo, não adotariam. Já vemos aqui uma matriz weberiana na sua análise, segundo o qual o poder é uma espécie de força bruta, que, no entanto, aparece disfarçado de um mar de rosas por uma série de dispositivos políticos. São esses dispositivos que o autor se propõe a descrever, para mostrar que, a despeito do poder ser uno, existem formas diversas de exercê-lo. Todas elas são tipos ideais, no sentido weberiana. Pois, na realidade, para se manter o poder, sempre há uma mistura entre elas, e não uma aplicação isolada de cada um. O autor elabora quatro delas. A primeira é a força. A força seria o modo mais físico e extremo de exercer o poder, que pode ser visto quando uma autoridade policial efetua uma prisão, ou quando o Estado detém um recurso essencial e pode oferecê-lo ou negá-lo. Em A Política como Vocação, Weber elaborou uma definição de Estado que se tornou um clássico do pensamento político-ascendental. O Estado, segundo Weber, possui o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. A força, portanto, é a primeira, mais importante e mais utilizada forma de exercer o poder. A segunda é o código. O código seria o poder advindo da moral, da tradição, das práticas sociais, das crenças religiosas, etc. Que condicionam o comportamento das pessoas sem utilizar, porém, a coerção. Assim, respeitar os dez mandamentos ou fazer voto de pobreza são códigos que, a despeito de serem respeitados sem coerção física, condicionam moralmente as pessoas a seguirem comportamentos que neles estão prescritos. O código, portanto, é complementar a coerção no controle das pessoas. Bourdieu chamaria o código de poder simbólico. A terceira é a mensagem. A mensagem não requer nem força física, nem código moral. O seu poder está na capacidade de persuadir os outros a verem a situação de uma maneira tal que se sintam motivados a promover os objetivos ou interesses do persuasor. Assim, é que as grandes empresas ou os marqueteiros de campanhas políticas conseguem, a partir de uma série de técnicas muito bem construídas e embasadas cientificamente, fazer com que os receptores da mensagem adiram ao seu conteúdo. Um marxista poderia muito bem chamar isso de ideologia. Por fim, a recompensa. A recompensa é também uma forma de exercer o poder na medida em que, como bem sabem os economistas, quem possui a capacidade de oferecer prêmios, ou seja, incentivos, possui uma enorme vantagem quando o assunto é fazer com que pessoas ajam de acordo com seus interesses. Posso citar os diversos países que os Estados Unidos financiam em armas para que eles defendam em suas regiões os interesses americanos, ou quando empresas financiam campanhas políticas para que os políticos criem leis que melhorem os seus setores de atuação. Porém, para entender a dinâmica em torno da pulverização do poder, é preciso entender como o poder se tornou aquilo que ele é hoje. No século XIX, havia uma ideia difundida de que quem queria exercer o poder precisaria, antes de tudo, ser grande. Weber, quando criou a sua definição de Estado moderno, segundo o qual o Estado detém o uso legítimo da força, o poder legítimo da força, sustentou que isso seria possível se o Estado, ou quem quisesse exercer o poder, criasse instituições hierárquicas e especializadas, que Weber chamou de burocracia. E isso não se restringia ao poder público. O fenômeno que se verificou na iniciativa privada foi que as empresas, que antes eram locais, ou no máximo nacionais, passaram a dominar o mundo, ocupando o globo com suas filiais, sucursais e agências. Para exercer esse domínio, elas, além de possuírem uma forte estrutura hierárquica, elas passaram a adotar uma série de mecanismos administrativos, como relatórios, manuais, normas internas, comitês, setores. E as normas que elas aplicariam, deveriam valer para todos os indivíduos que trabalhavam na sua empresa, independentemente do status que possuíam dentro da organização. Isso porque, como defende Moisés Naim, não basta controlar grandes recursos como dinheiro, armas ou seguidores. Tais recursos são a pré-condição necessária do poder. Mas sem uma maneira eficaz de administrá-los, o poder que eles criam é menos eficaz, mais transitório ou ambas as coisas. A mensagem central de Weber era que, sem uma organização confiável e competente, ou, para usar seu termo, sem uma burocracia, era impossível exercer verdadeiramente o poder. A tese do livro é que, se por um lado, a riqueza e o poder tendem a se concentrar cada vez mais nas sociedades capitalistas, e para isso, o poder das estruturas e instituições hierárquicas é realmente fundamental, atualmente, os que detêm poder, podem fazer cada vez menos com o poder que eles detêm. Isso porque, segundo Moisés Naim, há muitos outros atores que também detêm parcela de poder, e assim, limitam o grau de atuação dos atores tradicionais, de uma forma nunca antes vista, o que nos conduz à segunda parte dessa aula. Para explicar esse mundo novo, Moisés Naim parte de uma constatação que, para mim, é muito acertada. Qual é? É que os grandes atores tradicionais, como sindicatos, exércitos e governos, estão cada vez mais contestados, por atores menores em tamanho e recurso, que detêm, por outro lado, cada vez mais poder. De fato, as grandes instituições, sofrem hoje uma série de críticas e contestações, e até imposições, por parte de ONGs, jornalistas investigativos, ativistas, e até de celebridades, que possuem uma enorme capacidade de mobilização, em torno de todas as suas causas. Agora, apesar dessa dispersão de poder ocorrer com muita clareza, ao olharmos para os atores não tradicionais, como, por exemplo, o poder que Angelina Jolie tem, de angariar fundos para ajudar crianças na África, eu quero me concentrar em um aspecto da política profissional, que é a mudança de configuração, e de poder, e de atuação dos chamados partidos nanicos. Bom, se antigamente o papel dos partidos nanicos era apenas gritar palavras de ordem ou pregar por uma revolução que nunca viria, agora, num presidencialismo de coalizão, ter o seu apoio é fundamental. Isso porque, diante de um quadro eleitoral, como o brasileiro, por exemplo, que tem mais de 30 partidos, ter o seu apoio pode ser decisivo na hora de aprovar ou reprovar políticas públicas governamentais. E para aprovar esse meu raciocínio, basta ver a inúmera quantidade de projetos de leis ou de políticas que são aprovadas ou reprovadas por uma quantidade ínfima de votos, uma quantidade mínima de votos, 5, 6, 7, 8 votos parlamentares, de modo que não existem mais maiorias esmagadoras. Se pensarmos em eleições recentes, como a de Dilma no Brasil, a de Macri na Argentina e a de Trump nos Estados Unidos, eles ganharam por uma diferença muito pequena de voto. E isso vale também para os chamados mecanismos de democracia direta, que vamos estudar em uma outra aula, em que também nesses mecanismos a diferença de votos está sendo muito pequena. Se vocês pensarem no Brexit, que foi a saída da Inglaterra da zona euro, foi aprovada por uma quantidade muito pequena de votos. A permanência da Escócia no Reino Unido também foi aprovada por uma quantidade mínima de votos. Inclusive, o rechaço da política de pacificação entre o governo colombiano e as Farcs também foi aprovado por uma quantidade mínima de votos. A realidade hoje é que as maiorias esmagadoras são cada vez mais escassos no panorama político mundial. Mas não é só isso. Hoje, mais do que nunca, a política está sendo interditada por juízes cada vez mais atuantes, que fazem um controle repressivo e muitas vezes preventivo das políticas públicas. O que faz com que políticos profissionais tenham mais essa barreira a vencer. E uma barreira que provém de profissionais, que são os juízes, que normalmente não entendem nada de como funciona a dinâmica governamental, qual é o tipo de orçamento que o governo trabalha e não sabem também quais são os meandros do jogo político. Toda essa oposição demonstra que o poder não é mais tão simples de ser exercido. No jogo institucional, ele envolve partidos nanicos e juízes ativistas. E no plano da sociedade civil, envolve de jornalistas investigativos até pessoas comuns. Basta lembrar do jovem tunisiano que ateou fogo no próprio corpo e desencadeou uma série de eventos que resultaram na queda do governante Zinia Labine Ben Ali. Ou do bispo da Igreja Católica que fez greve de fome e gerou uma enorme discussão sobre a transposição do Rio São Francisco. Agora, por que o poder tal qual o conhecíamos está perdendo força? Moisés Nain elabora uma tipologia explicativa que envolve a explicação de três revoluções que, segundo ele, estão mudando a política mundial. Vamos para o quadro. A primeira revolução é a revolução do mais. Hoje, temos tudo em abundância. Partidos, países, pessoas, mas também serviços, remédios e computadores. Apesar do terrorismo e das catástrofes naturais, hoje as pessoas vivem mais e melhor que em 1970. A tese é que, quando as pessoas vivem mais e melhor, elas são mais difíceis de se sujeitar ao domínio e ao poder. A consequência é que o uso da coerção não funciona tão bem quanto antigamente e, por isso, é preciso criar outros métodos para manter o poder. A segunda revolução é a revolução da mobilidade. Hoje, as pessoas mudam de cidades e países com a velocidade crescente. Isto gera uma série de consequências. Na política, os imigrantes podem decidir eleições e, na sociedade, é possível alterar a indústria, a mídia e a qualidade de vida de uma população local. A partir da ideia de circulação de cérebros, os mais capazes saem dos seus países para estudar em países de ponta e, com o tempo, retornam para os seus países para mudarem a realidade local. A conclusão é que, quando a população governada, que é a população a ser controlada, é mais móvel, fica mais difícil para as grandes organizações a manutenção do domínio, pois há alternativas a ele. E a última revolução é a revolução da mentalidade. A partir das revoluções do mais e da mobilidade, as pessoas descobriram que outras, em outros países, vivem em melhores condições e, a partir daí, passaram a reivindicar melhorias nos governos locais. Esse contato fomentou ceticismo e a desconfiança em relação a qualquer autoridade, implicando na ideia de que nenhuma distribuição de poder é definitiva. Lá no blog, eu preparei um infográfico onde eu mostro como essas três revoluções, do mais, da mentalidade e da mobilidade, interagem com as formas como o poder se manifesta, ou seja, a força, o código, a mensagem e a recompensa. Vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam acessá-lo. Agora, é claro que a dispersão de poder tem uma série de vantagens e Nain sabe disso. Vamos ver alguma dessas vantagens. Sociedades mais livres, mais eleições e mais opções para quem vota. Novas plataformas para organizar comunidades, mais ideias e possibilidades, mais investimento e comércio e maior competição entre empresas e, portanto, mais opções para os consumidores. Só que, na sua opinião, as consequências negativas são ainda piores. A primeira consequência negativa é a vetocracia e o obstrucionismo. Embora a política sempre tenha sido a arte dos compromissos, agora ela passou a ser a arte de impedir que os acordos sejam feitos. Isso porque o obstrucionismo e a paralisação são cada vez mais comuns nos sistemas políticos, como exemplo, ainda que fora da política institucional, o papel dos movimentos sociais contemporâneos. A segunda consequência é a perda do conhecimento institucional dos partidos políticos. De fato, o desaparecimento dos partidos políticos implica a perda de importantes reservatórios de conhecimento muito especializados, que não é fácil de replicar pelos novos grupos políticos ou mesmo pelos carismáticos indivíduos recém-chegados que os substituem. A terceira é a incapacidade dos micro-atores desenvolver um conhecimento à altura dos grandes. A dispersão do conhecimento e dos seus corifeus não possuem a capacidade de se igualar a um departamento de pesquisa, por exemplo. E a consequência pode ser desastrosa, pois nossas escolhas pessoais sobre educação e emprego não são necessariamente melhores ou mais sustentáveis dentro de um ambiente onde o poder é difuso demais. E a quarta é particularmente interessante, que é o surgimento de atores criminosos, como piratas, terroristas, milícias, cartéis de crimes, fanáticos religiosos, que exigem do Estado mais gastos públicos para combater ainda mais demandas. Pois bem, o que está aí em jogo na degradação do poder? Segundo o autor, estamos diante de um mundo no qual todos têm poder suficiente para impedir as iniciativas de todos os demais, mas ninguém tem poder para impor uma linha de atuação. O que significa que é um mundo no qual as decisões não são tomadas ou são tomadas tardes demais ou se diluem num ponto da ineficácia. Em outras palavras, apesar da fragmentação do poder da grande força de obstrução a uma série de atores políticos, não conferem a nenhum deles o poder de implantar políticas, o que termina por nos deixar em um beco sem saída. Bom, se analisarmos criticamente o diagnóstico do autor, podemos dizer que sim. Estamos sim num ambiente onde o poder está pulverizado. Está cada vez mais difícil governar. De modo que é mais difícil governar em 2016 do que em 1980. Porém, os grandes atores ainda possuem muito poder político e o poder econômico, caso o piquetista esteja certo, está cada vez mais concentrado. Isso significa que ainda somos dominados por um oligopólio que está longe de ser desfeito. O Brasil segue essa mesma tendência, pois as lideranças políticas são as mesmas há décadas, bem como aqueles que detêm o poder econômico. Por aqui no mundo, se a pulverização do poder propicia que tenhamos mais pessoas dedicadas à filantropia e o surgimento dos chamados influenciadores, que os americanos chamam de web celebrities, isso ainda não modificou totalmente o jogo da política, como argumenta o autor. E mais do que isso, um ponto que me intrigou muito no livro foi a solução que o autor dá para a pulverização do poder, que seria dar mais poder aos atores tradicionais. É óbvio que em democracias de baixa intensidade e naquelas onde há uma enorme dificuldade com a participação popular, a única coisa que não podemos fazer é dar mais poder aos atores tradicionais que já têm muito poder. Muito pelo contrário, a ciência política caminha na direção de cobrar cada vez mais a accountability, controle sobre os atos dos agentes públicos. A preocupação, inclusive, se dá justamente diante daqueles atores que devido à alta hierarquia e à irresponsabilidade política como juízes são muito difíceis de serem controlados. Mas isso é um tema para uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado desse guia que eu preparei sobre esse livraço aqui, o fim do poder, que é muito gostoso de ser lido e traz muitas informações atuais. Então, até uma próxima aula. Tchau! Tchau!